Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre Angra dos Reis e as praias mais paradisíacas que eu encontrei pertinho do Rio de Janeiro. Sim, se você é carioca, se você vai estar por terras cariocas, aproveita e assista esse vídeo porque eu vou mostrar pra vocês algumas ilhas e algumas praias que são muito maravilhosas e é uma opção bem pertinho pra você conhecer do Rio de Janeiro, né? Essa viagem vai durar dois dias, então gruda aqui, que é um final de semana, aí um feriadinho já vai ser suficiente pra você fazer essa viagem também. E hoje eu tenho companhia, meus amores, temos aqui, ó, dá um oi aqui, João, dá um oi aqui, abemos o quê? Fotógrafo, videomaker, drone, vamos lá. Ele faz os vídeos dele. Aqui temos o capitão, capitão, dá um oi, capitão. O capitão mandou uma registração, mentira, brincadeira. Eu não podia deixar a gente dessa piada passar. Não dá, não dá, não dá, não dá. Mas, ó, galera, nos próximos dias, capitão, quer dizer, pra vocês vai ser um dia só, porque vai ser um vídeo só, mas pra gente vão ser dois dias. O capitão vai levar a gente nos melhores lugares, eu tô confiando. Vocês são prontos? Então tá bom. E esse aqui é o Rogério, que vocês já conhecem. Tava comigo com o Cabo Frio, ele é sempre meu fiel escudeiro e minha vítima, porque eu ligo pra ele, Rogério, e aí, tá fazendo o quê? Vamos fazer uma loucura? E ele topa. Então vamos, vamos. Vamos juntos. Só bora. Partiu? Tá ansioso? Partiu. Tô tranquilo, com medo da Amanda só. Olha que absurdo. Agora vamos. Todo mundo pronto, partiu. E agora eu tô aqui nas ilhas, ó, botinas. Elas são as ilhas irmãs. Na verdade elas têm esse nome de botinas, porque lá do alto parece que você vai ver duas botas. Eu filmei de cima, filmei de baixo, filmei do meio. Dá só uma olhadinha que elas são maravilhosas. E agora eu vou ver. E agora eu vou ver. Eualo. Música Lembrando que eu cheguei aqui, era mais ou menos umas 9 horas, tava bem mais tranquilo, a gente tá indo embora agora meio dia, porque eu fiquei todo o tempo fazendo vídeo pra vocês, e olha como tá cheio, tá cheio de lanche, tá vendo? E hoje é quarta-feira, dia de semana, então a nossa temporada é isso, então cheguem cedo, falem aqui com o João, com o nosso capitão, e marque seu passeio pra cedinho que é sucesso. E agora eu já cheguei, ó, praia do dentista, gente, essa aqui é uma das praias mais famosas de Angra, eu lembro quando eu vim em 2018, tem vídeo aqui no canal de Ilha Grande, nunca mais voltei, e quando eu cheguei aqui ninguém me avisou que ia ser assim, ninguém me brifou, eu fiquei em choque, olha a cor da água, muito lindo né? E a mandica também aqui é venham cedo, e tem essa praia que fica no cantinho, tipo assim, a praia maior é aquela ali, tá vendo? Olha lá o outro, capitão! A praia grande é aquela ali, mas é tudo dentista, e a gente veio pra esse cantinho aqui, ó, dá pra ver? Tá bem mais tranquilo, bem mais vazio, segura essa mandica. E aí E aí E aí E aí E eu tenho um fato pra contar pra vocês, a Praia do Dentista, na verdade, não é do Dentista, é de Jurubaíba, que significa Porto Ruim, porque os indígenas, né, é um nome indígena, tinham dificuldade em atracar ali, parar com barco e tal, então virou Jurubaíba. Só que, por que eles chamam de Dentista? Porque há alguns anos atrás aí, não sei quando, procurei no Google, um dentista muito famoso comprou uma casa naquela praia, aí daí virou Praia do Dentista, entendeu? Mas é a Jurubaíba. E do lado dela tem esse paraíso aqui, que é a Juruba, olha aqui, ó, essa aqui tá vazia, quase ninguém para por aqui e fica do lado da Praia do Dentista, e olha só, tá cheio lá, vem pra cá, olha que linda. E detalhe, troquei de biquíni de novo! Tipo, cada parada é um close, é um biquíni diferente, se vocês, inclusive, quiserem saber porquê, me segue lá no Instagram, arroba prefiroviajar, tem todas as minhas fotos, minhas amandicas em tempo real e você consegue acompanhar as viagens, né, porque aqui demora um pouquinho pra sair, aqui vocês vêm, tipo assim, tipo novela, gravou um dia daqui a um mês passa, é tipo aqui esse canal. Então segue lá no Instagram também, arroba prefiroviajar, inclusive, capitão, hum, eu ouvi falar que tem uns negócios de desconto, aquela, eu tô jogando na reta. Assista até o final pra você descobrir se teremos desconto ou não. Racha pra cima. Nem tem racha pra cima, é YouTube. Ah, não tem YouTube, desculpa. E essa daqui é a Praia do Coqueiro. Por que tem coqueiros? E a água é super verdinha. A gente já passou por lugares que a água era bem azulada, né, azul e esverdeada. A água para as partes eram mais transparentes, aqui é bem verdinha. Esse é um lugar que poucas pessoas conhecem, nosso capitão aqui, tá levando só a gente dos lugares exclusivos. E eu vou descer, né, porque delicinha. Essa praia aqui tem umas pedras, dá pra ver? Bem grandes, assim, bonitas. E o mar agora tá entrando, né, eu acho que tá subindo a maré. Tá um pouquinho alto, só que, cara, que delícia. Que delícia. Olha o ateliê fazendo yoga dele. Porque temos esse lugar maravilhoso só pra gente. Agora uma paradinha super rápida, agora na Praia do Bambu. Como vocês podem ver, ela é um pequeno paraíso. Mas essa praia aqui, ela tem um diferencial. Essa é a praia mais quente de Angra. Sabe por quê? Porque ela fica do lado da usina. E eles usam a água aqui do mar pra resfriar, o negócio durar, a água super limpa, não tem nenhuma poluição. Só que a água quente volta pro mar, né? E aí, meus amores, o resultado? Essa praia é super quentinha. Sem brincadeira, deve estar em uns 28, 30 graus a temperatura da água. Se você não gosta de água quente, já sabe, né? Praia do Bambu, diretamente de Angra dos Reis, é o seu lugar. Rogério! Amanda! Ah, tuas costas, primeiramente, tá uma graça. Segundamente, como é que tá essa água aí? Tá quentinha? Tá quentinha. Ah, eu quero até um termômetro. Só pras pessoas verem a água, tá muito quente. Tá muito quente. É babado. Tá vontade de quê? Entrar e não sair mais. Fala isso pro capitão. E pra fechar o dia de hoje, eu vim aqui na ilha de Paquetá de Angra, não na ilha de Paquetá do Rio de Janeiro. E essa ilha aqui é um pouquinho diferente. Ela tem uma faixa de areia no meio dela, porque ela, tipo, no meio é bem curtinha, assim, sabe? Então você consegue nadar dos dois lados da ilha. É muito maneiro. Eu vou subir o drone porque acho que do alto dá pra entender melhor. Olha só. Chegamos na Marina. Primeiro dia concluído com sucesso. Amanhã tem mais. A gente chegou agora na Marina. Onde a gente tava também. Ali em cima dá pra ver, ó. Onde a gente saiu. E vamos pra casa. Dá uma olhada nos conteúdos que a gente fez. Repito, sigam a gente no Instagram. Arroba, prefiro viajar. Vai que vai. Capitão Nóbrega. Qual é o seu Instagram? É o seu arroba. Arroba Capitão Nóbrega. Já segue, já segue. Agora eu vou. Agora eu vou me. Daí que a pouco eu volto. Pera aí. Bom dia. Mais um dia começando aqui em Angra. Agora são sete horas da manhã. Estamos prontos pro nosso passeio. Vamos dar mais um rolê. Descobrir mais lugares incríveis. Mais paraíso pra vocês. Dei bom dia pros meninos. Bom dia, meninos. Bom dia. E aí? Já fizemos nosso lunch. Quer dizer, um negocinho de atum. E tal. Uns biscoitinhos. E vamos. Vamos que o capital tá esperando a gente lá na Marina. Inclusive esse Airbnb que a gente tá agora. Tem uma Marina na frente. Então a gente vai ter tipo Uber de lancha. Ai, eu tô muito chique. Olha o Airbnb. Agora sim. A gente tá aqui na lancha. Hoje a gente vai conhecer a ilha de Cataguases. Piedade. E alguns outros cantinhos. A gente meio que dividiu assim o passeio entre ontem e hoje. Porque tem muita coisa pra fazer. Como eu falei pra vocês. São 375 ilhas. Ou seja, dá pra conhecer uma ilha cada dia do ano. Dá pra passar um ano conhecendo Angra. Olha só. Eu vou passar só dois dias. Então assim. Hoje vamos ter mais aventuras. Nem todos os lugares eu paro. Não sei se vocês perceberam. Alguns eu não consigo parar por conta do tempo e tal. Mas é isso. Vamos, vamos, vamos. E se você quiser fazer o passeio de lancha. Eu tô fazendo o passeio de lancha privativo. Até por conta do momento que a gente tá vivendo, né? E aí você pode falar com o capitão. Já dá um chaveco nele. Já pergunta quais são as opções. Porque você pode personalizar o seu roteiro. Ou você pode fazer o roteiro dele. Que é muito legal também. E todas as dicas desse vídeo aqui. É o capitão que tá me dando. Então se tem alguém que conhece Angra é ele, né? Primeira parada aqui na Praia da Piedade. Na Ilha da Piedade. Eu já estive aqui em 2018. E é uma praia muito fofa. Que na verdade tem uma faixa de areia no meio. Quanto menor tiver a maré, melhor. Porque ela fica mais extensa. Tem uma igrejinha. E a praia tem esse nome por conta da Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Que é essa igreja bonitinha que eu filmei pra vocês. Mas olha só. Que eu filmei não, né? Que o Jãozinho tá filmando. Olha, Lili. E Cataguades é uma das minhas praias favoritas. Ali fica a ilha do Peregrino. Quando a maré tá abaixo você consegue atravessar. Esse marzinho, piscininha aqui com essa cor maravilhosa. Também é a praia de mais fácil acesso aqui em Angra. Muitas pessoas fazem de barco rápido, né? Só ficam por aqui e passam o dia inteiro. Então por isso ela é a mais cheia. Fica só uma dica pra vocês. Cheguem cedo porque vale a pena. Eu não resisti e passei de novo aqui nele de Paquetá. Como vocês podem ver. Olha aqui com o sol. A gente voa o drone de novo. Pra mostrar pra vocês as duas praias. E é muito louco porque apesar de elas serem muito próximas, elas são muito diferentes, né? Um lado tem muitas pedras e o outro é só prainha de piscininha, amor. Tchau. 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 E agora um lugar secreto que o capitão falou que poucas pessoas conhecem. Geralmente quem conhece, quem fica aqui mais no posto de Frades, quem vem com barco um pouco maior. Que é a praia do Pingo d'água. Ela tem uma faixaria delicinha. Ela lembra um pouco a praia do dentista, mas ela é bem mais calma, bem mais tranquila. Até porque não vem passeio pra cá. Então se você tá procurando um lugar diferente, se você for fazer um passeio privativo aqui com o nosso capitão, já sabe que aqui você vai conseguir visitar. E em outros passeios coletivos, não. Porque a galera não vem pra cá. Agora vamos conhecer comigo um pouquinho dessa praia? Vem. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Manda pra todo mundo que precisa conhecer Angra dos Reis Lembrando que eu tô em Angra, não estou em Ilha Grande E todas as praias que eu conheci ficam em Angra É perto do Rio, você consegue de carro, é só você pegar o barquinho e play Aqui do lado, tá vendo essa playlist aqui? Clica nela e continua assistindo os vídeos Porque tem muita dica aqui no canal Um super beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau